Terminamos de embalar aqui um Receiver Onkyo 5007, vai para outro estado, então a gente faz uma proteção bem legal aqui na parte da frente, na parte de trás, nas laterais né, fica bem, a gente coloca umas camadas mais grossas nas laterais, aí protege a frente, né, o plástico bolha é só para o durex não ter contato com o aparelho direto, né. Então aqui a gente vai colocar em uma caixa ainda, umas duas camadas de papelão grosso, mas a parte de dentro aqui fica o controle e o cabo de energia né, e é isso aí, a gente usa esse tipo de espuma aqui, uma espuma sintética, diferente de isopor né, que ele deforma e fica né, esse aqui não, esse aqui ele volta e absorve o impacto né. É esse mesmo material também, só que isso aqui é, ele é mais fino né, então é mais para absorver o impacto mesmo a gente usa isso aqui, aparelhos pesados, amplificador, a gente usa esse tipo de espuma né, é isso aí, vamos terminar de embalar e despachar aí, para o estado. E aí, amigo, a caixa ficou pronta, ficou bem reforçada, tá vendo? Ela está bem desamortecedor né, vamos dizer assim, então se bater no chão, ela absorve né. Tá vendo como ela está pulando, é assim que a gente faz aqui. É isso aí, vamos tirar as medidas agora e pesar e fazer a simulação, beleza? Beleza? Beleza?